Galera, vamos dar um rolé num supermercado americano, vou mostrar pra vocês como é que é um supermercado americano aqui na Flórida, olha. Dá uma olhada, vê se tem bastante gente, olha como é que são os corredores, vamos dar uma volta aqui agora. Olha, aqui tem até picanha, olha, esse corte aqui é 27, esse peso, 27,17 e é um corte que não tem aqui nos Estados Unidos, viu, que eles começaram a conhecer e agora estão fazendo. Acho que é porque a comunidade brasileira é grande aqui e aí eles estão fazendo. Encontrei até o coração, gente, isso aqui eu não vejo no supermercado grande aqui, nunca vi. Esse não parece que eu estou no Brasil, olha. Obrigado.